E olha só, aumenta o movimento de estrangeiros fazendo compras em Foz do Iguaçu. As variações cambiais favorecem os hermanos. Vamos ver. Considerada uma região privilegiada, Foz do Iguaçu, por estar numa fronteira, sofreu um impacto diferente com a crise econômica. Apesar da queda de 9% nas vendas para brasileiros em 2015, a alta do dólar, prejudicial para o comércio do lado paraguaio, movimentou o lado brasileiro da fronteira. O comércio sofreu um impacto direto com o aumento do número de estrangeiros. Em 2015, apesar da crise, muitos postos de trabalho foram mantidos devido à compra de argentinos e paraguaios. O dólar valorizado, consequentemente o guarani valorizado, faz com que os produtos, principalmente os produtos alimentícios, ficam com um preço muito baixo para os paraguaios. E eles estão vindo consumir principalmente esse tipo de produto na nossa cidade também. De férias na região, este turista argentino confirma a vantagem de gastar seu dinheiro no lado brasileiro. Parece ser que é um bom lugar para vir. A procura neste mercado, que antes era por produtos específicos, hoje ampliou. Teve um aumento de 10% a 15% do fluxo do pessoal da Argentina e do Paraguai, devido ao câmbio, está favorável para eles virem comprar aqui com a gente. Então, eles aumentaram o poder aquisitivo, tanto do argentino quanto do Paraguai, para vir comprar em nossas lojas aqui no comércio do Foz do Iguaçu. Essa distribuidora de alimentos na Vila Potes é outro exemplo positivo. O aumento com o fluxo maior de estrangeiros foi de 10% nas vendas. Acredito que o movimento dos clientes paraguaios auxiliou nesse nosso crescimento das vendas. Foi o que conseguiu manter o nosso número de funcionários aqui. Bastante gente falando em crise. Grátis a Deus, a gente não percebeu, talvez devido a essa demanda de clientes paraguaios para cá também. Pois é, e todo mundo fala em crise, crise. Crise sempre tem crise, né gente? Eu nunca vi falar que não tinha crise. Desde pequeno a gente vê crise, né? Agora nesse final de ano você viu que mesmo na crise o pessoal deixou de comer uma carninha e tudo mais. É claro que sempre tem que economizar em algumas coisas, né? E aqui na fronteira tem dia que, ah, hoje está bom para ir comprar na Argentina. Não estava assim? Até no ano passado nós mostramos matérias. E agora os argentinos é que estão vindo comprar aqui. E assim vai indo, o bom da crise é isso, que você vai descobrindo novos caminhos e uma forma mais certa para você economizar o seu dinheiro que está cada vez mais difícil para ganhar. Não é verdade?